Pessoal, cheguei em casa, vou botar o varol pra fora, que eu não botei ainda E vou ver meu almoço, que já são meio dia e vinte mais ou menos Só, tem que ver o que eu vou almoçar ali, porque a carne ontem não sobrou pra hoje Normalmente eu faço janta pra sobrar carne pro outro dia Sobrar janta, assim, comida, pro outro dia, só que não sobrou carne Fui lá, peguei o remédio dele, são três caixinhas e são remédios que precisam ficar na geladeira Esses remédios, gente, são tipo suplementos vitamínicos, porque ele não usa bomba, essas coisas que não é certo Ele faz tudo direitinho, vai no nutricionista, vai nos médicos tudo direitinho pra fazer as coisas certas Se alimenta bem O remédio aqui é tipo um... deixa eu ver o que é Ah, eu que não vou saber, né? Aí, todo o cardápio, assim, que ele tá seguindo da dieta dele, a gente também segue aqui em casa O que eu fiz? Botei pra mim e pras crianças também, né? Então a gente tá comendo agora muitos legumes e verduras todos os dias Aí tem essa pasta aqui, que é o cardápio, tem todo o cardápio do dia inteiro Normalmente é almoço, porque ele tá no serviço e lanche da tarde, ele já leva vasilha Leva várias vasilhas Eu vou mostrar pra vocês, eu não costumo, tem coisas que eu não costumo mostrar pra vocês, igual eu falo Eu mostro da minha vida, mas o que eu mostro é muito pouco Às vezes vocês ficam preocupados Pátia, você tá mostrando muito da sua vida Eu fico pensando, gente, não tô mostrando nada Então muita coisa vocês ainda não sabem, assim, algumas coisas vocês vão ficar sabendo Aí tipo aqui Ó, vou dar um exemplo, o almoço Ele dá várias categorias Então em cada categoria eu tenho que escolher uma coisa Por exemplo, tem essa categoria primeira aqui Que eu posso escolher Ou cenoura, ou chuchu, abóbora, abobrinha, berinjela ou beterraba Então dá pra variar bastante o cardápio Então tem que ter sempre um desses por dia Outra categoria Brócolis, repolho, roxo ou couve-flor Então todos os dias tem que ter um desses três Tem que ter um da primeira categoria, tem que ter um dessa segunda A terceira é de carne Ou peito de frango, ou patinho, ou peixe Então ele só come esses três tipos de proteínas Então tem que... É bom que eu vou mostrar pra vocês mais do meu dia a dia Porque eu tenho que variar Porque imagina todo dia comer frango grelhado Porque também não pode ser nada frito Nada com muita gordura Empanado, não pode ser nada disso Então é um desafio todo dia Tentar fazer alguma coisa diferente Teve um dia que eu fiz frango picadinho Eu uso um tempero diferente Outro dia eu faço grelhado Mas uso um tempero diferente Então isso é também bastante legal Outra categoria é o arroz Arroz ele só come no almoço Não come na janta Feijão também Só no almoço, não na janta Tem a categoria da salada Que é alface, tomate, cebola, rúcula, espinafre, pepino Vagem, agrião, couve e outros vegetais folhosos a vantagem Então a salada é a vantagem Então eu posso escolher quantos eu quiser nessa categoria Não preciso escolher só um Aliás, não posso escolher só um Tem que escolher mais de um nessa categoria e ir variando E azeite Então isso é muito legal Também tem um lanche, essas coisas Tem várias variedades de frutas Então a gente tá aproveitando e tá seguindo essa dieta também, né? Só que ele tem quantidade certinha Então todo dia tem que pesar Tudo, coisa por coisa Eu tô achando muito legal Acho que todo mundo tá gostando Agora em casa tá igual um restaurante Tipo, eu vou fazer janta Eu faço não sei quantas variedades Meu fogão é quatro bocas Tô sentindo falta de ter umas dez bocas pelo menos Não, mas pelo menos umas seis pra poder fazer Porque é muita variedade Pessoal, vou almoçar Lembra que eu falei com vocês que não sobrou muita coisa de ontem? Então, ó Tive que pegar o que sobrou Acho que ontem eu devo ter feito menos comida Porque a gente tava na correria ontem pra sair pra ir na igreja Ó Tem arroz aqui embaixo Abóbora Fiz um ovo frito Que também a carne não sobrou Peguei uma colher de farofa E feijão Então esse será o meu almoço de hoje, gente E eu acho que minha mãe vai mandar vídeo daqui a pouco Ainda não mandou Essa abóbora, gente Que eu fiz aqui Recebeu o prêmio de melhor abóbora do ano Aqui de casa Ficou muito boa, gente Eu fiz tão rápido Assim, foi uma coisa assim Cinco minutinhos e tava pronto Descasquei rápido Fiz rápido Botei tempero Joguei lá Ficou uma delícia Qualquer dia eu mostro pra vocês Agora eu vou começar a filmar mais a janta Conversando mais com vocês Sobre alguns assuntos Vocês vão começar a ver minhas jantas Pra vocês verem Nossa Muito bom Com pouca coisa Cada vez mais trocando Coisa artificial por coisa natural Devagar, né? Com o tempo Mas tá sendo muito bom Então eu vou terminar de avançar aqui E volto pra ver o que a gente vai fazer Se eu já vou editar o vídeo Se eu vou fazer outra coisa Eu mostro pra vocês, tá bom? A cozinha eu vou ter que arrumar de novo Por quê? Porque conforme eu fui comendo as coisas Sobrou um monte de panela E eu vou começar Acho que eu vou começar a fazer marmita pra mim Porque eu já lavo as panelas de noite Quando eu vier comer Já tá pronto Só esquentar Vou fazer isso mesmo E não preciso Só porque eu queria fazer uma marmita num prato Porque eu não gosto de comer em vasilha Faço uma marmita no prato Deixo guardado Tampo, deixo guardado No outro dia não precisa No outro dia não precisa Esse negócio de sair um monte de panela Tem que arrumar a cozinha um monte de vez no dia, né? Então já volto Pessoal, agora eu vou trabalhar Então eu vou praticamente passar a tarde inteira Aqui trabalhando Tô olhando pra cá Mas a câmera tá aqui Porque eu viro o celular ao contrário Então eu vou passar basicamente o dia inteiro Aqui no escritório trabalhando E vou voltar no finalzinho da tarde Que é a hora que eu vou pegar pra fazer janta, tá? Essa parte do trabalho Que eu já cansei de falar pra vocês Não tem o que mostrar Porque eu sou no computador São coisas Como é que se diz? Coisas que não dá pra mostrar, sabe? Coisas assim Vocês entendem, né? Coisa de trabalho, né? Que você não pode ficar mostrando as coisas E daqui a pouco eu volto Então é aqui que eu passo Essa hora que eu trabalho Minha rotina é diferente todos os dias Então hoje eu fiz várias coisas de manhã Tem dia que eu já tenho que acordar Arrumar a casa correndo E já vim trabalhar Fica o dia inteiro aqui Então cada dia é diferente do outro Então hoje eu tô vindo agora trabalhar Nessa parte da tarde Tô com uns novos projetos também Na minha vida Coisa que não tem a ver com o YouTube Mas tem a ver com trabalho também Então é isso, gente Beijo e até mais tarde Tchau Gente, acabei fazendo a janta sem vocês Porque eu quis fazer bem rápido Hoje eu fiz a janta bem rápido Então eu nem gravei, ó Fiz arroz Faço bastante assim Depois eu divido E por soja Coloco numa vasilha Porque senão estraga Feijão eu só esquentei O que que tem aqui? Carne moída, ó Refoguei e coloquei um molho de tomate Aí Aqui tem uma cenourinha Fiz pouca, ó Peraí que não acabou, gente Aqui no micro-ondas, ó Eu cozinhei a batata doce Depois eu dei uma passada nela No azeite na frigideira, ó E eu vou fazer uma saladinha Com pepino e tomate cereja Gente, aproveitei que amanhã é sábado Fiz gelatina Acabei de fazer Aí fiz essa aqui que é de abacaxi E fiz essa aqui que é de pêssego Pessoal, segundo dia Vamos ver Se eu já perdi alguma coisa 75,6 Perdi 300 gramas Olá, pessoal Bom dia Já é outro dia, gente Hoje é sábado A gente tá se arrumando pra sair Que a gente vai almoçar aqui embaixo Que é um restaurante que tem aqui embaixo Depois a gente vai resolver umas coisas na rua E aí eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Rebeca tá no banheiro? Tá, não adianta descer Gente, a gente já tá indo Lembrei o que a gente tinha que fazer Lembra que eu tinha esquecido? A gente vai no mercado Pessoal, agora eu vou mostrar nossos pratos Esse é o da Rebeca Pegou arroz Não, pegou arroz não Pegou macarrão, feijão Clarofa Carninha de porco e tomate Tá gostoso, Beca? Rebeca come muito bem A Manu pegou A Manuzinha quis arroz, feijão, macarrão, frango e couve-flor Ó É tanta coisa, amor, que eu não sei nem o que foi que você pegou Fala aí É alvo, berinjela 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 Embaixo da berinjela tem geló É geló Parofa lá de baixo Isso aqui eu acho que é salpicão Carne de porco, bisco, ovo, arroz e serão Ele sempre come coisa bem colorida Eu peguei arroz, feijão, tomate, alface, abóbora, beterraba e um pedaço de carne de porco Agora vai vir o suco, eu pedi o suco de manga, natural Arroz, feijão, macarrão, frango e um pedaço de carne de porco